Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 14 de outubro de 2020. Estamos trabalhando com redes de computadores 2, curso de tecnologia extensão para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo aqui nós começamos a configurar o firewall, vamos trabalhar com o firewall IPTables, que é bem comum em sistemas Linux. O IPTables já é um firewall que já está incluído no kernel do Linux. Então se você tiver o kernel padrão do Linux, ele já vem compilado junto ao kernel. Aqui nós temos esta topologia, nós vamos trabalhar agora, começar a trabalhar com o firewall, mas nós vamos, na verdade, criar cenários aqui em que a gente faz um ataque ou alguma simulação de problemas na rede para a gente bloquear com o firewall. Vamos fazer um primeiro cenário aqui, vamos utilizar o serviço de e-mail. Nós temos aqui o desktop, ele já está configurado para receber e-mails pela nossa rede. Então aqui no vídeo anterior nós fizemos aqui um teste de configuração do ambiente, a gente já verificou que o serviço de e-mail está funcionando ok. Como que eu posso verificar os serviços de e-mail? Então vamos verificar aqui quais são os nossos serviços de e-mail. Então o servidor de e-mail, ele vai ter algumas portas abertas aqui para a gente trabalhar. Vamos ver qual porta que ele recebe e-mail. Com o netstat-tupan eu consigo verificar aqui que tem a porta 110. 110 sobre TCP é o protocolo POP. Temos a porta 143, veja que a porta 143 já está sendo utilizada aqui pelo notebook, lá na outra, pelo desktop, né, lá na outra rede. A porta 143 já está sendo utilizada. Sobre TCP, utiliza o serviço e-map. Nós temos aqui mais um serviço aberto aqui que é a porta 22. 22 TCP, a gente sabe que é o serviço de SSH, Security Shell. E aqui nós temos a porta 25, que é a porta que nos interessa. Essa porta aberta aqui, que é o SMTP, onde eu consigo receber e-mails, né, onde o servidor MTA, e-mail Transfer Agent, transfere e-mails para o meu servidor. Com a porta 25 aberta, eu posso monitorar quem está mandando e-mail para o meu servidor. Eu posso usar o próprio TCP-DAMP, TCP-DAMP, menos NI, TH0, e coloco o TCP, port 25, eu consigo verificar se tem alguma máquina aí enviando e-mail para o meu servidor. Outra maneira também que eu posso verificar é utilizando aqui os arquivos de log. Então, se eu colocar aqui um tail-f var-mail, não, var-log, barra-mail, ponto-log, vou colocar um e-grep para remover o IPv6 aqui, porque a gente não tem IPv6 nessa rede. Vou dar uns enter, algum passar aqui a tela e deixar capturando. Se eu receber algum e-mail, ele vai aparecer aqui nessa tela. No firewall, eu também posso investigar se a minha rede está recebendo ali acesso por e-mail, se o meu servidor está recebendo algum e-mail. Só que pelo firewall, daí o ideal é usar o filtro, né? Nós temos duas interfaces no firewall, uma interface com a rede externa e outra interface com a DMZ. Tanto faz, eu posso investigar por qualquer uma das duas interfaces. Investigar pela rede externa, eu teria todos os pacotes, até aqueles mesmos que estão bloqueados, de passar pelo meu firewall. E pela interface interna, eu acabo monitorando somente aquilo que está passando pelo firewall, né? Então, se eu já tiver regras no firewall, eu verifico por essa interface. Vamos carregar aqui o TCP dump na interface TH0, colocar a porta 25. No cliente também é possível verificar. No cliente, eu tenho aqui, vamos usar o notebook como teste. Eu também posso verificar se tem a porta 25 aberta. Eu posso usar aqui a ferramenta Nmap. Fica uma dica aqui para vocês, não utilizem ali, por exemplo, Telnet, Nmap. Antes, verifiquem as normas da rede de vocês, se vocês estão dentro de uma empresa, né? Verifiquem se não tem alguma proibição em relação ao uso dessas ferramentas, porque essas ferramentas podem causar lentidão, abrir ali algum teste ali dentro da rede que não é permitido, gerando um incidente de segurança. Então, a sugestão é não usar essas ferramentas aí sem devida orientação. Aqui, como nós estamos no nosso ambiente controlado, então nós podemos utilizar a ferramenta que quisermos. O Nmap, ele é um porta scan. Ele faz uma varredura na rede em busca de portas abertas. Digamos aqui que o notebook é um spammer. Ele sabe que a nossa rede existe, ele vai fazer uma varredura na nossa rede para descobrir se tem algum serviço ativo. Então, se ele é um spammer, ele vai querer investigar pelo TCP porta 25, que é o SMTP. Então, o "-ss", ele faz um scan, sim, sd, sim, de conexão TCP. Ele vai ver se ele consegue fazer uma conexão TCP. Coloca o endereço IP da rede aqui que ele quer testar, é a rede 200 100.2.0 barra 24. Ele vai bater todos os endereços IP dessa rede. E qual porta ele pode testar? Ele pode testar a porta 25. Então, "-p", 25, porte 25. Na hora que eu teco um Enter aqui, ele vai começar uma varredura aqui na minha rede, buscando por portas abertas. E nós teremos aqui, olha só, o próprio firewall consegue identificar essa varredura. Olha só, ele bateu no IP10, no IP23, ele bateu no IP59. Então, aqui todo o scan que ele tentou fazer aqui na rede, ele conseguiu identificar. Lá no servidor de e-mail, não tem nada identificado ainda. Então, só o firewall ali ficou que teve um port scan que ocorreu na minha rede. E agora, como spammer, eu posso olhar aqui. Esse IP está funcionando, mas não tem SMTP. Esse é o IP do DNS, mas não tem SMTP. Opa, achei um Open aqui. Esse Open SMTP está aberto nesse servidor, que é o servidor de e-mail. O spammer já pode deduzir. Ah, aqui nós temos um serviço de e-mail aberto. Então, ele pode fazer o seguinte, ele pode mandar um spam. Então, ele vai para o teu net, e-mail.linux.com. Pode colocar o endereço IP também na porta 25, né? E ele começa o spam dele. Vai lá, mail from propaganda arroba teste.com rcpt to recipiente hermano arroba linux.com. Ele vai mandar um e-mail, um spam para mim. Data, subject, assunto. Pronto, compre este produto. Não irá se arrepender. Compre já. Pronto. Fiz aqui um e-mail de spam. Vejam que esse e-mail de spam vai aparecer aqui no firewall. Foi preenchido aqui, o firewall registrou o spam passando. O e-mail apareceu aqui, olha só, propaganda arroba teste para hermano arroba linux, apareceu no arquivo de log. Eu tenho aqui, em todos esses casos aqui, eu consigo mapear o endereço IP de origem. Então, eu consigo ter essa informação aqui. Apareceu o client com o reverso, inclusive, o endereço IP 201.147. O firewall também pegou esse IP a 200 100.1.147. Inclusive, o cliente aqui, ele pode identificar o spammer, olha só. Compre este produto, vem aqui, verifica o código fonte. E ele vai achar aqui o endereço IP de onde originou o spam. Ok, mas digamos que essa aqui é uma ação indesejada na minha rede. Eu não gostaria mais que esta máquina aí entrasse com o SMTP na minha rede e mandasse spam novamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o meu firewall. O firewall, ele está instalado aqui neste servidor. Aqui, cadê ele? Aqui ele, olha só. Vou parar o TCP dump. E vamos verificar. Eu estou usando aqui, eu tenho o IP tables para trabalhar com o meu firewall. Ele está na versão 1.4.21, uma versão não muito recente, mas posso trabalhar. E com esse IP tables, eu já posso criar regras. Vamos ver quais regras já tem no IP tables. Se eu colocar um "-l", maiúsculo, eu consigo ver a minha listagem. Eu posso listar as minhas regras. Não tenho nenhuma regra. Eu tenho três chains, ou seja, três canais ali onde passam os pacotes. Eu tenho o input, a forward e o output. Veja que o policy padrão, que é a regra padrão, se não bater nenhuma regra, a regra padrão é aceitar qualquer coisa. Então, policy accept quer dizer que o firewall não está bloqueando nada. Ele está permitindo passar qualquer pacote. Então, eu tenho três policies aqui. Então, vamos verificar. Eu vou desenhar aqui, só para a gente, rapidamente, compreender como funcionam os pólis. Nós temos o firewall, que ele é a nossa parede de fogo da internet. Ele protege aqui a nossa rede. Então, aqui é o nosso firewall. Então, nós temos aqui a rede externa. Vamos fazer aqui a rede interna. Aqui é a nossa rede interna. E aqui é a nossa rede externa. Nós temos a regra input. A regra input é tudo aquilo que é destinado para o meu firewall. Independente se ele é da rede interna ou da rede externa. Então, aqui são as regras de input. E as regras de output são todas aquelas que são originadas pelo meu firewall. Então, output. Tanto faz se é interna ou externa. Output. Agora, as regras que são destinadas e originadas e são encaminhadas pelo firewall. Bom, essas são as regras de forward. Que são as regras encaminhadas. Não interessa para nós, por enquanto, as regras de input e output. Nós vamos trabalhar somente com as regras de encaminhamento. Aquelas regras que foram encaminhadas pelo firewall. As regras de forward. Ok? Então, esse é o nosso foco. Até porque as regras de input e output são específicas do próprio firewall. Então, quem quiser estudar mais tarde, basta compreender como funciona a forward. E fica fácil trabalhar com as outras. Então, vamos trabalhar com a chain forward. Aqui está a chain forward. Vamos criar uma regra em que nós possamos bloquear o acesso. Vamos fazer a regra para a origem. Nós temos aqui o endereço IP 200.100.1.147. Então, 200.100.1.147. Esse aqui é o spammer. E o destino 200.100.2. Vamos pegar aqui o servidor de e-mail. 0.30. 0.30 SMTP. Por que SMTP? Porque é ali que ele... Porque é ali que ele está mandando expor para nós. O SMTP é 25 TCP. Certo? Então, vamos lá. No firewall nós vamos criar essa regra agora. Então, vamos anotando nossas opções aqui. Nós temos o "-l", para listar. E agora nós vamos criar a regra IP tables. "-iForward". O "-i", poderia usar o "-i", que é a initial. Ou o "-a", que é a append. Que é colocar no início com o "-i", ou no final da lista. Como eu estou colocando a primeira regra, tanto faz usar o "-i", ou o "-a". Então, "-s", "-s", é a origem. Então, vamos colocar aqui "-s", source. Então, a origem é o endereço IP 200.100.1.147. Opa! Cometi um erro. Eu dei um enter aqui antes de começar a minha... De terminar a minha regra. Se eu colocar o IP tables "-l", ele vai aparecer aqui uma regra incompleta. Ele está aceitando essa regra. Eu vou remover essa regra aqui. Para remover, eu posso colocar o IP tables "-f", se eu cometer algum erro. É uma regra só, né? Posso remover a regra específica. Ou eu posso colocar aqui um "-f", flush. Ele limpa todas as regras do meu firewall. E agora, está aqui a regra. Não tem nenhuma regra de novo. Então, eu zerei aqui as regras. Vamos voltar aqui. Teclei um enter sem querer. Agora, vamos continuar. Minha origem, eu já tenho. Agora, o destino "-d". "-d", destination. Se eu não colocar a origem, ele aceita todas as origens. Se eu não colocar o destino, ele aceita todos os destinos. 200.100.2.30. E eu preciso definir aqui qual protocolo e qual porta não deve ser acessado. Então, é o "-p", que é o protocol. Pode ser TCP, UDP, pode ser IP e ICMP, certo? E aqui nós temos o "-p", no caso SMTP é TCP. Eu vou maximizar essa tela aqui para aumentar essa tela que a gente vai visualizar melhor. Já que a gente não vai usar o roteador, a gente usa o firewall aqui na tela completa. Então, aqui está. "-p", TCP. "--dport", coloco a porta. Então, "--dport", posso colocar o dport ou sport. Então, destination port ou sport. Se eu não definir ali o dport, se eu não definir nem o destination port, nem o source port, ele aceita todas as portas. Então, aqui nós temos o destination port, que é a porta 25. "-j", agora eu vou tomar uma ação ali em cima desse... Qual que é a ação que nós vamos tomar em cima desse pacote que for encontrado. Nós podemos fazer o accept, que é aceitar esse pacote. Não faz sentido colocar o accept, pois tudo já é aceito, né? Podemos colocar o drop, ou reject, ou lock. São quatro opções aí para a gente trabalhar. O accept, ele aceita qualquer pacote, né? O drop, ele descarta o pacote, não faz mais nada. O reject, ele descarta o pacote e envia um ICMP de port inalcançável para a origem. Isso é interessante. E o log, ele apenas registra no arquivo barra var, barra log, syslog, que passou aquele pacote. Ele não toma nenhuma ação, nem ele passa para a próxima regra. Vamos colocar o reject aqui, vamos ver o que acontece. Tecleia enter. Vamos fazer um IPTBus-L. Veja que o IPTBus-L, ele resolve o endereço IP reverso, né? Ele traz com IP reverso, traz o nome da máquina. Então, se eu colocar o "-n", aqui, ele traz o endereço IP. Agora, eu consigo verificar por endereço IP. E outra coisa interessante, se eu colocar o "-v", verbose mode, eu tenho aqui em quantidade de pacotes e bytes que foram rejeitados nesta conexão. Então, temos aqui o "-l", nós podemos colocar o "-n", sem reverso. E o "-v", que tem mais detalhes, né? Então... Que é a verbose mode. Muito bem. Prosseguimos aqui, nossa regra de bloqueio está pronta, podemos testá-la. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos lá no notebook e vamos tentar mandar o spam. Então, vamos lá, telnet, mail, linux.com, porta 25, enter. Olha só, conexão recusada. Isso quer dizer que o firewall recusou essa conexão. O firewall pode fazer um "-l", "-n", "-v", aqui, para ver que tem um pacote, que foi rejeitado, 60 bytes. O servidor de e-mail não apareceu nada aqui, né? Não tem nenhum spam passando. E aqui o meu cliente, ele já está livre daquele spammer lá que ficou tentando mandar e-mail. Então, ele tem só um spam aqui e não recebeu mais spams. Eu posso fazer um teste aqui e ver se o meu desktop consegue mandar e-mail ainda. Então, vamos mandar e-mail de mim para mim mesmo aqui. Enviei o e-mail, recebi o e-mail, olha só, a porta 25, com o desktop ela está ok. Mas com o notebook não, o notebook não consegue mandar o e-mail. O legal de eu ter bloqueado aqui a porta 25 apenas, eu poderia ter bloqueado o IP inteiro, é que o notebook, apesar de ele ser um spammer, ele pode ainda utilizar o site, né? Se ele colocar aqui o navegador links www.linux.com, ele acessa normalmente o site, né? Não está bloqueado todo o endereço IP, todas as portas com aquele endereço IP, somente a porta 25, ok? Então, esse aqui é um primeiro exemplo nosso aí, de bloqueio utilizando o firewall IP tables, né? Então, aqui está ok, olha, teve mais uma rejeição aqui, ele tentou conectar. Muito bem. Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo aí com o IP tables. Na sequência, a gente prossegue aí com mais assuntos aí para a gente testar e mais serviços para a gente ver como funciona. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.